Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. E hoje eu tô aqui pra ensinar esse passo a passo super fofinho pra vocês e muito, muito lucrativo, que vai bem pouquinho a fita, olha só. E pra mostrar pra vocês também, ó, a nossa nova carteirinha pra faixinha que chegou lá no site, ó. Essa daqui dá pra colocar até três faixinhas, ó. Você pode tanto usar ela assim na horizontal como na vertical, só que na vertical ela é mais, é, como fala, mais curtinha, né? Deixa eu medir ela aqui pra vocês. Ó, ela é 13,5 por... deixa eu ver aqui... por 19, ó, 13,5 por 19. Então, se você for usar ela assim, ó, tem que colocar uma faixinha mais grossinha, porque senão ela fica caindo. Agora, se você fizer ela mais fininha assim, você vai usar ela na horizontal, tá? Porque aí ela vai ficar mais esticadinha assim. E olha só, gente, antes de começar o passo a passo, vai lá, curte o nosso vídeo, deixa comentário aí pra mim também, pra saber o que vocês estão achando aqui do canal, dos nossos vídeos. E se inscreve, porque estamos rumo a 50 mil inscritos. Hoje mesmo completamos 44 mil inscritos e eu tô ansiosa pra chegar nos 50 mil inscritos e comemorar com vocês. E olha só, é... todo o material que eu vou usar aqui nesse vídeo, vocês encontram lá no nosso site. Se você não sabe, nós vendemos material pra todo o Brasil e é esse site aqui que eu vou deixar na tela, ó, fitaselastosdafe.com.br. Tem muita, muita coisa bacana lá no nosso site, além de personalizados, cartelas personalizadas, branquinhas, sim, pra você também, que ainda não tá tendo condição de adquirir os personalizados, tem branquinha, tem fita, tem aplique, tem caneca, tem de tudo que você... Papel de seda com lacinhos, a coisa mais linda. Tem de tudo que vocês precisam pra confecção dos laços de vocês, tá bom? E bora lá começar esse passo a passo, que é muito fácil e vocês vão amar fazer esses kits, ó, pra recém-nascida. Olha que coisa mais linda, gente. E aproveitar e usar essas cartelinhas que tem lá no site pra fazer esses kits com três unidades. Então, eu vou mostrar, começar mostrando as cores pra vocês. Esse daqui que eu usei foi o Lilás 192, tá? Lilás 192. Essa daqui é a verde 56 e esse aqui é o azul 180, tá? No miolinho aqui eu usei o azul 50, porque não tava tendo 180 aqui, meu, né, no caso, não tava tendo 180 pra fazer o miolinho, mas eles são bem parecidos, tá vendo? E a meia de seda que eu usei foi da oriental, o azul bebê, o verde Candy Colors e o Lilás Candy Colors, tá? Tem lá no nosso site, fitaslaçosdafe.com.br. E a marca da fita que eu usei é a Sandin, tá? A Sandin. Então, eu fiz esse lilás, o verde e o azul. Agora eu vou fazer o rosa bebê. Esse rosa que eu vou usar é o rosa 12 da Sandin, tá? 22 milímetros e vou usar a fita de 7 milímetros pra acabamento, tudo na mesma cor. Se você não tiver a de 7 milímetros, você pode tá usando a de 10 milímetros, tá? Só que eu gosto mais de usar as fitas de 10 milímetros, de 7 milímetros pra fazer acabamento em lacinhos pequenos, porque fica mais delicado. E a meia de seda que eu vou usar é a rosa bebê, tá? Tem lá no site da oriental também. A gente vai usar dois biquinhos de pato somente pra tá ajudando a gente a fazer o lacinho. Então, vamos usar linha e agulha, isqueiro, tesoura, fita métrica e a nossa pistolinha de cola quente que não pode faltar, né? Claro que a gente usa em todos os laços. A minha que eu uso é a pistola da ladeira, tá? Tem o botãozinho liga-desliga e tem o suporte pra segurar. Antes de começar a fazer o passo a passo, eu quero deixar um beijo aqui. Vou mandar esse beijão, vou deixar aqui no cantinho um comentário que ela deixou pra mim, ó, da Luciana Basílio. Ela escreveu assim, lindo demais, eu fico sempre até o final, Fê. Ele ficou perfeito, nossa, que bom. Muito obrigada, viu, por assistir os vídeos até o final. Eu vou copiar porque o que é lindo tem que ser copiado, parabéns. Beijos, manda beijos pra minha filha Olivia, Maria e Maria Valentina. Um beijo pra vocês todas, Luciana, pra Olivia Maria e pra Maria Valentina. Hoje a Sofia não tá participando do vídeo, né, pra mandar o beijinho pra elas. Mas, com certeza, ela estaria mandando um beijo bem grande pra vocês duas. Hoje é domingo, gente, que eu tô fazendo esse vídeo e a Sofia saiu pra ir ali na feirinha comprar umas coisas com o pai dela. Aproveitou pra ir lá e eu aproveitei pra fazer esse vídeozinho, esse vídeo pra vocês, enquanto ela não tá aqui. E olha só, bora lá começar o passo a passo. A gente vai usar a fita de 22 milímetros, tá? E vamos usar dois pedaços de 12 centímetros, tá? Pra fazer o lacinho. Dois pedaços de 12 centímetros. E um pedaço de 8 centímetros pra tá fazendo aquela pontinha de baixo do lacinho, tá bom? Ó, a gente vai pegar o isqueiro, vai pegar os dois pedaços de 12 centímetros. Cadê o meu isqueiro aqui? Pega o isqueiro, sela as pontinhas e marca o meio bem certinho com o isqueiro, tá? Pra ficar bem marcadinho. E a gente vai fazer aquele gravatinho, ó. Melhorar a imagem aqui. 5 milímetros passando aqui da marcação do meio, de um lado. E 5 milímetros passando da outra marcação, do outro lado, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai colocar o biquinho de pato aqui pra segurar, pra ajudar. Porque ainda a gente não vai alinhavar esse aqui. Vamos fazer, pegar o outro pedaço de 12 centímetros. E vamos marcar o meio. E fazer a mesma coisa, ó. 5 milímetros pra cá. 5 milímetros pra cá. E agora, a gente vai colocar um por cima do outro, ó. Tá vendo? Coloca um por cima do outro. Ó, sobrando um pedacinho aqui embaixo. Vou medir pra vocês. E aí, vamos colocar de novo o zico de pato pra não sair. Puxa mais um pouquinho aqui. Tem que ficar retinho aqui, tá? Deixa eu medir pra vocês. 1 centímetro mais ou menos aqui, ó. Deu 9 milímetros, tá? Agora, antes de alinhavar, a gente vai marcar o meio da fita de 8 centímetros. E aí, antes de colocar lá, a gente vai cortar as pontinhas. Você pode cortar a bandeirinha, mas eu quero cortar assim, ó. De um lado eu vou cortar assim. E do outro lado, eu vou cortar na direção contrária, pra ficar diferente, ó. Pra ficar uma pontinha pra baixo e uma pontinha pra cima. Minha tesoura não tá muito boa. Acabo pegando essa tesoura e cortando outras coisas sem ser fita, e aí ela vai estragando. Mandar molar, tá vendo? Ó, uma pontinha pra baixo e uma pontinha pra cima. E agora, a gente vai colocar aqui atrás, ó. Bem no meio disso tudo aqui, tá vendo? Só vai sobrar uns 5 milímetros de cada lado, ó. E aí, a marcação do meio, você coloca junto com as outras marcações do meio, tá? Ó, e agora, a gente vai alinhavar isso aqui. Vão ser 6 pontos, tá? Ó. 1. Não pode ser muito grande os pontos, porque como é pequenininho... 1, 2, 3, 4, enganchou aqui, enganchou aqui atrás, 5, e 6. Beleza, fez os 6 pontos, agora você vai franzir. Ó. E vai passar a fita aqui, a linha ao redor. Umas duas vezes, e vai ajudar aqui, depois que você passar, você puxa. E ajuda a fazer os 3 gominhos aqui, tá? E aí, aqui atrás, você vai dar uns 2 nozinhos... Pra finalizar. Quem ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, tá? Fizemos ontem 60 mil inscritos lá no Instagram, então vai lá, tem bastante coisa bacana lá pra vocês. Sempre posta todas as novidades lá do site, lá no store do Instagram. Olha só. E também no fit, claro, né? E faço reels bem legais, então vai lá acompanhar. Olha isso, gente, que fofurinha. Aí fica com a pontinha, tá vendo? Então é isso, agora a gente vai pegar a faixinha. A meia de seda rosa bebê a gente vai medir aqui... Oito centímetros... Vai colocar ela na mão, ó... Quatro dedos em cima, quatro dedos embaixo, e vai girar bem rápido. Gira bem rápido... E aí ela vai ficar assim, ó... Eu gosto dela bem fininha, ó... E aí a gente vai passar a cola aqui de trás do lacinho... Vai pegar a nossa fitinha de 7 milímetros... Se você não tiver, faz com a de 10... E aí, ó... Prega aqui atrás, depois vem pela frente, eu dou duas voltinhas, tá? Pra ficar... Mais bonitinho. Dá duas voltinhas com a fita ao redor do laço... Justificando que ele tá bem... Uma direitinha em cima da outra... Eu não gosto de colar lá em cima, tá? Porque depois se você precisar ajeitar o laço... Se você colar lá... Aí depois a fita não sai do lugar... Então eu passo cola só aqui embaixo, ó... Aquela primeira cola que eu passei quando eu preguei a fita... Depois dou as duas voltas e depois colo só aqui embaixo, ó... E aí se você precisar, ó... Ah, o lacinho ficou mais tortinho pra um lado ou pro outro... Aí eu venho aqui... Ó... E puxo pra cá... Ou puxo pra cá... Agora se você colar... Vai ficar torto, não tem como mais arrumar... Vou usar minha etiquetinha de setinho de dois e meio centímetro pra fazer o acabamento... Se você não tiver... Ou você finaliza o laço inteiro, depois cola na faixinha... Ou então se você for fazer assim com a fita por baixo... Você vai colar um pedacinho de feltro aqui pra não machucar a cabecinha do bebê, tá? Mas como eu tenho etiquetinha de setinho... Se você não tiver etiqueta de setinho e quiser adquirir... Tem lá no nosso site... Fitaslaçosdafe.com.br Ó... Aí você vem e cola aqui, ó... Porque a etiquetinha de setinho, ela é bem macinha... Assim, ela é bem fininha, ó... Não machuca a cabecinha do bebê, ó... Bem delicada, né? Olha só, gente... Que fofura que fica... Olha isso... Fica muito, 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 muito lindo... Então eu já fiz esse kitzinho de três aqui... E aqui vamos começar outro kit... Eu vou colocar aqui na faixinha pra vocês verem... Ó... Então vamos fazer mais um kit com mais duas cores... Então é isso, meus amores... Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo... De mais esse passo a passo... Se fizer, me marca lá no Instagram... FernandaRona.com.seco... Eu vou amar saber que você tá assistindo os vídeos aqui do canal... Que tá gostando, tá bom? Não esquece de seguir lá e ativar as notificações do Instagram... Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu posto lá... De tudo que chega no site... Pra tá acompanhando as novidades e não ficar por fora de nada... E se inscreve aqui também no canal... Rumo a 50 mil inscritos, né? Espero que vocês se inscrevam... Curtam esse vídeo... Deixem seus comentários aí, tá bom? E... Pode compartilhar também com as suas amigas nos seus grupos aí... De Facebook e de Instagram... Vou ficar muito feliz em receber você... Em receber todo mundo aqui no canal, tá bom? Em ajudar vocês também... Um grande beijo pra vocês e... Tchau, tchau... Até o próximo vídeo... Beijo, tchau... Olha, pessoal... Quem chegou aqui bem na hora que eu dei tchau... Ainda deu tempo de eu gravar um pouquinho com ela... Sofia, você gostou das faixinhas? Uhum... Vocês devem ter pensado... Como a Sofia chegou... Tipo, bem na hora... Gente, a Sofia arrancou aquele dentinho que eu mostrei pra vocês... Olha só... Agora ela tá com a janelinha... Linda... Só arranca esses dois dentes que vira uma janelona... Isso... Então vamos dar tchau, meu amor... É um luxo isso daqui... É um luxo? Você gostou? Uhum... Então... Tchau, tchau... Até o próximo vídeo... Tchau... Foi muito legal... Mua... Até a próxima... Beijo... Um, dois, três, quatro lacinhos...